Rapaziada, uma brincadeirinha rolando aí. Deixa eu ver esse like no vídeo aí. Tamo junto, rapaziada. Primeira puxadinha de Sonic. Quem não for inscrito, já se inscreve. Deixa aquele like. Tamo junto aí, rapaziada. É nóis. Soniczinho tá lá. Tá dando uns piadinhos. Vamos ver aí. Daqui pra nove horas da manhã. Começou às sete horas. Já falta vinte minutos pra nove. E ele tá lá. Vamos ver se vai dar um trofezinho. Se não ver, tá de boa. Já cantou. Já tá valendo, rapaziada. Tem que ser assim. A primeira puxada dele nunca foi com uma estaca. E tá aí representando. Alô, rapaziada. É nóis. Deixa o like no vídeo aí. Veja o táfamilha do Papacapim. Tamo junto. Salve, rapaziada. Olha a brincadeirazinha começando. Olha o Sonic. Olha o Sonic. Sonic tá começando, galera. Olha o Sonic aí no meio. Tá cantando. Tá cantando, viu? Tá cantando. Sonic tá cantando. Tá top, rapaziada. Aqui é a brincadeira, viu? Primeira vez de Sonic. Tá cantando. Tá cantando o Sonic, rapaziada. A primeira roda do passarinho tá chegando. Olha o Sonic. Olha o Sonic. Vai ser descansificado, viu? Vai descansificar. Falei pra você, rapaziada É um testezinho, tá começando A primeira dele Tá chegando Primeira do passarinho A rapaziada aí, ó Ó o Soniczinho lá Chegando, rapaziada Tá cantando É isso aí Ó o Soniczinho aí, rapaziada Ó o Sonic aí, ó Sonic aí, cantando o mundo Rodazinha treino Pra treinar o bicho, né rapaziada Mói de máquina Primeira rodazinha treino dele Aí tá bom, tá bom Tá chegando lá devagarzinho Se Deus quiser vai dar tudo certo Logo, logo Devagarzinho Tem que ser na paciência, rapaziada E aí Bolazinha E aí Pai Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.